A paz do Senhor, irmãos. Eu vou estar lendo em Jó, capítulo 1, no versículo 7 até o 10, e depois o versículo 20 e o 21, que diz assim. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Então, respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó de balde? Porventura não cercaste tu a ele e sua casa, e tudo quanto tem a obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Versículo 20 Jó, nessa história, Passa por uma grande provação. E Satanás achava que Jó não era fiel ao Senhor. Ele achava que Jó somente servia a ele, porque tinha tudo. Tinha gado, casa, filhos, era muito rico. Mas Deus, sabia que Jó era fiel independente da situação. Independente da prova, Jó era fiel. Jó continuaria fiel. E vem falar aqui mais pra frente que Jó chegou a se coçar com telha. Jó chegou à miséria. Chegou ao ponto de sua mulher dizer pra ele, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre de uma vez. Talvez, você esteja passando por um momento tão difícil quanto o de Jó. Onde você perdeu tudo, perdeu emprego, família, casa, amigos. Mas você tem que lembrar que você não perdeu o principal, o Senhor, a presença do Senhor.